Olha só o que esse jogador de futebol falou, vamos acompanhar. Ele levantava 3 horas da manhã para orar, sabe? Muitos falavam às vezes para mim, vamos ali sair, vamos tomar uma cerveja? Aí eu falava, não mano, prefiro ler uma bíblia, entendeu? Aí as pessoas riam de mim, só que eles não sabiam que o Deus que eu sirvo, ele é grande. Fui para o Goianésia, cara. O Goianésia foi estranho, sabe por quê? Porque eu orei do dia 15 até o dia 23, 23. E ora anda, irmão, ora anda. Aí eu falei para Deus, falei, pai, me dê uma oportunidade, sabe? A oportunidade apareceu. Aí eu falei assim, essa é a oportunidade que você tem para mim? Ir para o Goianésia sem receber nada, irmão. Nada, nada, nada. Não recebia um real. Mas eu tinha uma fé em Deus que lá eu ia receber. Joguei, ninguém achava que eu ia jogar, sabe? Muitos aqui em Goiânia falavam assim, Ixi, aquele peladeiro foi lá para o Goianésia, mas vai ser... Ai, ai. É igual a estilinga, ela vai e volta. Mas eu falei, tá bom. Eles não conheciam o Deus que eu sirvo, entendeu? E hoje está aqui a prova para eles. Para quem não conhece, esse é o jogador de futebol, o Michael. Teve um destaque no time do Goiás em 2019. Passou a jogar no Flamengo e foi para o futebol da Arábia Saudita, ganhando milhões e milhões de reais. E tudo isso ele dá um testemunho. Foi Deus quem fez isso na vida dele. Eu preciso fazer aqui algumas observações. Espero que você fique até o final do vídeo e tem missões importantes para você. Enquanto muitos amigos convidavam ele para fazer coisas que, na visão dele, não era edificante, não ia trazer proveito algum. E isso é pautado nos princípios bíblicos. Ele renunciou e foi honrado. Ninguém vai obrigar você a fazer nada. A amizade que quer ver o seu mal não é amizade. E ele soube selecionar bem aquilo que as pessoas convidavam para ele fazer e ele que escolhia se ele ia fazer ou não. Porque ele temia o Senhor. E aquilo que não estava enquadrado dentro da vontade de Deus ele não ia fazer. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Deus, ele é bom e nos deixa escolhermos o que nós quisermos. Mas ele é justo que nós só colheremos aquilo que nós plantamos. No vídeo ele faz questão de mencionar que ele orava. E há uma diferença entre pessoas que oram e pessoas que não oram. A oração nos aproxima de Deus. Oração é se relacionar com Deus. É possível um não cristão orar. Agora é impossível um verdadeiro cristão não viver a prática da oração. O Michel também menciona que em suas orações ele pediu uma oportunidade a Deus. E a oportunidade veio. Só que não era o que ele queria e nem da forma que ele queria. Mas mesmo assim ele não desperdiçou as oportunidades ou a oportunidade que apareceu. Não despreze as oportunidades que Deus colocar na sua frente. Por mais que não seja do jeito que você quer. Não seja do jeito que você pensou. Mas se foi Deus quem abriu a porta. Ele vai te honrar. Mesmo sendo em lugares que você não imaginou o que seria. Não queria que fosse. Não era do jeito que você tinha planejado. Os planos de Deus são sempre maiores para nós. Vai que Deus vai honrar a sua fé. Amém.